Quero que você me dê seu nome, me lembre do seu nome. Marisette. E você voltou agora, agora de catadora? É catadora. E você está chegando agora? Agora. Por isso que nós estamos todos arrumados. É, chega aí. Não tem problema. Nem entendo de casa. Que seu nome? Lucineusa. E você está trabalhando com... E catadora também. E nós estamos aqui com o Charles, nosso coordenador geral. É a primeira vez que você vem aqui na ilha? É a primeira vez que eu vim aqui na ilha saber a situação que as pessoas da ilha estão passando para tentar com isso ajudar de alguma forma, né? Não prometer, mas sim ajudar. Sem dúvida. Com todo o contato que você tem, experiência, sabedoria... É, experiência que eu tenho, entendeu? Com essas pessoas que são humildes e com isso aí ajudar de alguma forma. Que é isso que nós vamos tentar fazer. É. Não prometer, mas tentar. É. Mas nós gostamos de concreto. Você sabe, é Rocky Barca. Com certeza. Aqui é concreto. Porque... É. Não podemos falar, 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 como muitas pessoas estão falando, falando. Não vou citar ninguém. É. Aqui, a completa Big TV Rocky Barca, nós somos do concreto. Exatamente. Amigas. Amigas. Todo mundo. Exato. Aperta aqui. Ah, eu vou fazer uma foto agora. Também é muito com os cursos mais elevados da reciclase, lembra? Os cursos que ele teve lá, um pouco querendo pegar as coisas de pedro, eu dizia, não, está errado vocês. Eu dizia, eu que dava a... É mesmo que eu falava a conta. É. Fala que brigava lá com o de pedro lá dentro. Era eu. É. Eu sei, meu nome é que você... Você falou certinho. Eu... Eu falava que eu estou fazendo... É. É. Eu vou achar o meu... É. É. É é. 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 O nosso trabalho é até o sábado, nós trabalhamos, como todos os pessoas aqui atrás. Então, você vê que mesmo no samedi, nós trabalhamos, e que nós somos bons pésos, bons olhos. Nós tentamos ajudar as pessoas como um possível. Então, no samedi, nós vemos com o coordenador general de Bahia. Então, com mais de 60 municípios. A cada município, se você pode ter 1.000 maisons, é ótimo. Eles voiam ver, então, nós vamos aqui para ver a primeira casa que vamos poder concrétizar. Então, aqui, nós temos dois dames que trabalham com nós como catadores, como ramasseiros de reciclagem, e que precisam de maisons. Os primeiros que precisam de maisons, são as pessoas que fazem o reciclagem com nós, com a Credix e Planeta Bégui. Eu vou fazer uma foto agora. Obrigado. 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 Obrigado.